Ah, galera, meu, eu acho que passou aí a fase turbulenta, barulhenta, que nós enfrentamos por conta de tudo, o burburinho, todas as reclamações, todas as questões colocadas na mesa sobre Assassin's Creed Shadows, e agora eu acho que estamos entrando numa fase mais calma pra produzir conteúdo, porque eu não vou mentir pra vocês não. Então, nesses últimos dias aí, mas de início, com todas essas tretas rolando, e canal falando, e gente publicando um monte de coisa, velhos, eu fiquei bem triste pra falar a verdade, e por alguns momentos eu pensei em não produzir conteúdo de Assassin's Creed Shadows, até que o game saísse e tal, mas no fim, vocês me deram o maior apoio, me ajudaram, ajudaram o canal, vieram assistir os vídeos, e a gente continuou produzindo, eu acho que agora a gente está entrando numa fase mais tranquila, pra poder falar do que realmente importa, o game vai ser bom, o game não vai ser bom, quando teremos novidades, como é que vai ser a mecânica, tem lore, não tem, eu acho que é o que realmente importa, vai ter problema, não vai ter problema, tá muito caro, não tá muito caro, os assuntos que realmente devem ser colocados em pauta, né? E nesse vídeo aqui, galera, eu queria comentar um pouquinho com vocês a respeito de quando, ao meu ver, teremos aí novidades do jogo. Nós temos três eventos aqui, e o que eu acredito que possa acontecer em cada um deles, tá? Eu sei que geralmente, quem participa das lives, né, e me pergunta muito sobre isso, já tem, assim, a resposta, mas eu achei legal fazer um vídeo, porque ainda algumas pessoas me perguntam nos comentários de vídeos, né, quando vamos ter um gameplay, cadê o gameplay? Fiz uma publicação esses dias, eu acho que foi no X, né, de um... de uma imagem, né, em... em concept art, né, Aí teve um cara que comentou lá, mas, pô, mas não postam um gameplay, calma, mano, não vão postar imagem de gameplay enquanto não postarem a gameplay de verdade, não vídeo, né? Então calma, tudo tem, tem o seu tempo aí, mas a gente vai falar sobre isso hoje, sobre quando eu acho que vai aparecer, o que que vai aparecer, e não se esqueçam, tá, que hoje nós publicamos um vídeo bem legal, contando todas as novidades de Monster Hunter Wilds, né, um game que eu fiquei muito animado em ver no evento de ontem do State of Play, e eu vou deixar pra você o link aqui no comentário fixado, vai ser o primeiro link do comentário fixado, se você não viu esse vídeo, vai lá, dá essa força, tá? Eu vi que ninguém foi assistir, não sei se é por falta de interesse mesmo no game, se for também, tudo bem, né, mas às vezes eu fico preocupado, porque às vezes é o YouTube que não avisa a galera, então se o YouTube não te avisou, saiba que tem um vídeo caprichado de Monster Hunter Wild aqui, dá uma olhada no comentário fixado e apareça lá, tá? Se você tá chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, seja muito bem-vindo, meu nome é Calil, e você está no GamerLiuGames, aos veteranos de casa, muito obrigado pelo carinho todos os dias, e ó, presta atenção, se você não tá recebendo as notificações, né, olha aí, né, aconteceu isso com o vídeo anterior, meu, também vou deixar no comentário fixado o link pra você entrar no nosso grupo de WhatsApp, que lá eu pessoalmente aviso sobre tudo o que rola aqui. Galera, é o seguinte, nós temos aí três eventos grandes a seguir, a começar aí, não nesse sábado, né, não amanhã, mas no próximo sábado, dia 7, e é o maior deles, acredito eu, que é o Summer Game Fest, né, e sim, no Summer Game Fest a Ubisoft estará presente, ela já está confirmada, mas será que nós teremos algo de Assassin's Creed Shadows ali? Bom, o próximo evento acontece na segunda-feira, dia 9, que é o Xbox Showcase, embora não tenha nenhuma confirmação da Ubisoft no Xbox Showcase, nós sabemos que a Ubisoft, ela é muito parceira, né, da Microsoft, tanto que, basicamente, mano, cara, diversos Assassins, entre outros jogos, foi apresentado em Xbox Showcase, quando não em E3, né, foi apresentado em Xbox Showcase, tanto que o ano passado nós tivemos no Xbox Showcase, né, o... a revelação, né, de cinemática do Star Wars Outlaws, e no dia seguinte nós tivemos o Ubisoft Forward, onde eles apresentaram o gameplay do mesmo game, então, eles usaram o evento da Microsoft para fazer uma chamada para o gameplay que veio no evento da Ubisoft Forward. Bom, galera, deixa eu até colocar aqui na tela para vocês, vamos lá, aqui vocês estão vendo os parceiros que estarão dentro da Summer Game Fest, não nesse sábado, no próximo, dia 7, né? E aqui embaixo, ó, olha lá, deixa eu colocar aqui meu mouse, aqui, ó, tá vendo meu mouse aqui? A Ubisoft estará presente. Kalil, você acha que nós veremos Assassin's Creed Shadows lá? Eu acho que não, tá? Eu acho que não, galera. Eu acho que aqui nós veremos Star Wars Outlaws. Eu posso estar errado? Claro que eu posso estar errado, até porque o Assassin's Creed Mirage, o primeiro gameplay apareceu em um State of Play, e a gente nem sonhava que teríamos isso lá, né? Então pode ser, pode até ser, mas eu acredito que não, tá? Eu acredito que no Summer Game Fest, nós teremos mais novidades de Star Wars Outlaws, porque como um game que está pra ser lançado, né? Daqui a pouquinho, eu tô achando o marketing ainda bem parado, tá? Pô, eu acredito eu que se fosse o Assassin's, né? Pra ser lançado agora, daqui dois, três meses, eles estariam on fire em divulgação. E o Star Wars não. E, pô, o Star Wars vai ser o primeiro grande game da franquia Star Wars, né? Em mundo aberto. Vai ser o primeiro mundo aberto de Star Wars. Então, eu acredito que eles vão usar esse espaço pra isso. Agora, no evento do Xbox, como eles já têm feito outras vezes, eu acho que o... Eu ia falar o Red. Eu acho que o Shadows pode aparecer. Pode não aparecer com gameplay, mas um teaser. De duas, uma. Eu acredito que trailer cinemático não vai ter mais. pra que eles fizessem como aconteceu o ano passado, né? Com o Star Wars Outlaws. Mas, sei lá. Não sei se vocês estão ligados. Claro que vocês estão ligados. Assassin's Creed Valhalla teve mais que um trailer cinemático. Vai que no Xbox Showcase tenha um trailer cinemático. Se não tiver um trailer cinemático, pessoal, Eu acredito que existe uma grande possibilidade de termos, sim, um teaser de gameplay, tá? Um teaser de gameplay do Shadows fazendo chamada pro evento do dia seguinte. Porque o evento do Xbox acontece dia 9 e o Ubisoft Forward acontece um dia depois, no dia 10. E lá já está confirmado, quer ver? Eu vou colocar aqui pra vocês. Já está confirmado que no Ubisoft Forward, olha aí, nós teremos o Shadow. Nós vemos aqui, ó, várias vezes, ó. Ó, Shadows, Outlaws, Outlaws, Shadows, 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 Shadows de novo, Outlaws. Então, eu acho que vai ter um grande foco nesses dois games, tá? Outlaws, talvez com um gameplay novo, não sei, né? Caso não aconteça na Summer Game Fest, mas pode ter dois gameplays também, por que não, né? Ou até algo focado mais em trailer de enredo, alguma coisa assim, não sei. Mas o Shadows é certeza. Tanto que isso aqui, ó, pra mim, mano, é coisa do Shadows. Não sei, posso estar enganado, mas isso aqui é coisa... Eu acho que é coisa do Shadows. Tipo um dragãozinho aqui no canto aqui... Não sei, enfim. O Ubisoft Forward, galera, é certeza absoluta que nós teremos o gameplay. Como que eu gostaria de ver esse gameplay? Galera, eu adoraria que esse gameplay fosse um gameplay guiado, né? A gente tem visto muitos gameplays da Ubisoft picotado, e eu particularmente não gosto disso. Eu gosto de gameplay guiado, né? Pô, o gameplay de Star Wars Outlaws foi um gameplay guiado, né? A menina vai ali, manda o bichinho, começa a atirar em todo mundo, monta na bike lá, sai... Isso foi um gameplay guiado. Eu espero a mesma coisa pra Assassin's Creed Shadows. Se vamos ter, eu não sei. Mas é como eu gostaria, tá? E uma coisa que eu gostaria de perguntar pra vocês é o seguinte. No dia que aparecer gameplay, não importa se é teaserzinho... Tipo, por exemplo, digamos que no dia 9 apareça um teaserzinho do Shadows fazendo menção pro dia seguinte. Do mesmo coisa que aconteceu com Silent Hill ontem. No evento do State of Play, um trechinho ali de gameplay, sabe? Exatamente aquilo, o que aconteceu ontem. Um trechinho de gameplay do Silent Hill ali, fazendo chamada pro evento que veio uma hora depois, mostrando o gameplay parrudo. Eu espero isso. Se acontecer, eu gostaria de fazer ou um vídeo, ou uma live, analisando ponto por ponto. O que eu quero perguntar pra vocês é o seguinte. Vocês gostariam disso em live? Ou vocês gostariam disso em vídeo? Tá? É isso que eu gostaria de saber de vocês agora no final. Se sair um teaserzinho, vamos fazer. Quando sair o gameplay grande, vamos fazer também. Mas em que formato você gostaria de assistir? Vamos cobrir todos os eventos. O State of Play eu não pude cobrir, mas os próximos, o Summer, o Xbox Showcase e o Ubisoft 4, nós vamos cobrir em tempo real. O que aparecer de Shadows ali? Vocês querem uma análise do vídeo ao vivo durante a live ali? Ou abrimos uma outra live só pra isso, pra poder separar as coisas? Ou vocês querem em vídeo gravado? A vantagem da live é vocês participarem juntos, né? Mas aí é com vocês, tá? Eu gostaria que vocês deixassem isso bem claro pra mim nesse vídeo aqui com a hashtag. Coloque o comentário que você quiser, mas não se esqueça de colocar lá hashtag quero vídeo ou hashtag quero live, beleza? Só pra eu entender a quantidade de pessoas que gostaria num formato e num outro formato pra me dar um norte. Às vezes eu faço um vídeo e a galera queria analisar junto em live, ou às vezes eu faço em live analisando com a galera e o pessoal queria algo mais pessoal, né? Sem muita interação com o chat e tal. Talvez eu faça os dois, não sei. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Então assim, galera, Summer Game Fest, tá? Summer Game Fest eu acho que não teremos Shadows. Se tiver vai ser muito louco, mas eu acho que não vai ter. Embora a Ubisoft vá estar lá, né? Mas sei lá, vai que a Ubisoft tá lá pra apresentar numa cinemática de Splinter Cell Remake? Puta, eu surto. Eu surto de tanta alegria. Mas não sei, né? E depois nós teremos Xbox e por fim Ubisoft Forward. Todos nós vamos cobrir. E eu acho que mais certo de aparecer alguma coisa do Shadows é no Xbox Showcase. E no Ubisoft Forward é mais do que certeza que isso vai acontecer, tá pessoal? Caras, eu tô muito contente de tá fazendo esses conteúdos com vocês, sabe? Já faz um tempo que eu queria começar a falar de maneira mais assídua, né? De Assassin's Creed aqui no canal. Nós ficamos um bom tempo em hiato, né? Sem falar de Assassin's. Porque não tinha o que falar. Quantas vezes eu vinha em vídeos aqui e comentava com vocês. Galera, não tem nada pra falar. Eu não vou ficar enchendo linguiça, tá ligado? Ou ficar falando de coisa antiga, tal. Eu gosto de falar de novidade. De coisas novas. De rumor. De vazamento até. De debater com vocês as novidades. E eu acho que agora, depois dessa semana. Com todas as novidades que eles forem apresentar, com gameplay, galera. Nós teremos uma nova leva, cara. Uma nova enxurrada de vídeos aqui no canal. Se você gosta de Assassin's Creed, principalmente se você quer saber sobre as notícias mais recentes da franquia. Se você quer debater sobre o que está sendo mostrado ou não. Aqui é um lugarzinho pra você, tá? Então fica ligado que a partir da semana que vem, é certeza. Nós teremos muito, mas tipo assim, muito conteúdo do game aqui. Eu tenho certeza que embora hoje o marketing esteja meio assim, assado, não sei o que, tal, tal. Galera, embora se a gente entrar nos perfis de Assassin's Creed, eles estão sempre postando ali todos os dias no Twitter. Então assim, o marketing não está tão parado assim como a gente imagina. Mas o que eu digo é de novidades, né? Quer ver? Se eu mostrar aqui pra vocês, olha lá. Todo dia tem uma publicação nova da Ubisoft e de Shadows. Então assim, o marketing não está parado. Mas a gente quer ver coisas novas, não trechinhos de coisas já mostradas, mano. Olha isso aqui. Misericórdia, né? Demais, né? Oh, meu Deus do céu. Então assim, eu acredito que após... Ó, está cheio de coisa. Após a mostra de gameplay, eu acredito que a Ubisoft vai abrir literalmente as torneiras de informações, conteúdos e mais entrevistas. Então assim, fiquem ligados, tá? Espero ter a companhia de vocês aqui pra gente poder ver tudo isso junto e vai ser legal pra caramba. Semana que vem, me aguarda que o Liu vai estar on fire. Beijo, pessoal. Sucesso. Daqui a pouquinho tem live. Não se esqueça de ver o vídeo de Monster Hunter Wilds que está aqui no primeiro link do comentário fixado, beleza? Vejo você na live às 20. Hoje nós vamos jogar Silent Hill. Nós não jogamos Silent Hill, aquele jogo gratuito, né? Vamos ver. Vamos passar medo hoje aqui. E se ele não sustentar duas horinhas de live e tal, a gente emenda em online do Ghost of Tsushima, que a gente continua a busca do troféu, enfim. Às 20 horas eu te espero. Beijão. Tchau. 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 Tchau.